Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só Playboy que vive com a Oi A gente veio pra praia hoje Porque aquele dia tava muito frio E hoje tá calorzão Né? É Vamos ver se a praia daqui é gelada Como dizem, né Vamos lá dar um rolê A areia pelo menos é fininha, né É Nossa Nossa É, alguém não prendeu o meu guarda só direito Não, não Você vai em show pro sapato de areia Tira esses tênis aí Pega o meu óculos aí, mano Óculos escuro, né Tá no grandão, no grandão Agora sim, mano Agora sim É É É É É É É É Quase de praia E a areia nem era assim É Modura Também, né A gente foi quase praia grande lá, né Peruíbe, né Que a gente foi As praias daqui também só tem gente feia Brasil Lá no Brasil Não é Não é, não Mas tem uma pedra ali Será que é gelado? Será que é gelado? Será? Tá ficando gelado Pô, é gelado Nossa, é muito gelado Caralho, é muito gelado Nossa, você é louco Irana Nossa Nossa, mano Nossa, que gelo Você é louco com esse ponto aí dentro É muito gelado Que medo Gostou as crianças mesmo pra entrar nesse bagulho É, já vimos que é gelado Vamos mandar a volta agora O povo Salvou a vida Mandando voltar Acho que é perigoso perto das pedras Vai mandando pra lá Nossa, velho É muito gelado É água de geladeira Olha isso, mano Olha as crianças tacando barro aí pra lá e pra cá Olha aí, né? Eu peguei a sunga Ixi Não é, ué? Tem um monte chinês aqui, né? Quase é toda a taquita Ai, que delícia Se quiser entrar, fica à vontade Não Não A mulher falou não Tortura Nem a maquiagem Tá ótimo, assim, só os pés Os pés já tô achando ruim Ah, é refrescante Depois de um tempo fica refrescante É, você é acostumado Coisa que o corpo acostuma, né? É É É porque o nosso corpo tava muito quente É Coisa ficar Vou tirar foto nessas pedras aí Caramba, eu tenho medo das prédias aqui Aí você senta ali pra tirar foto, vê aquela onda mortal assim E tu te joga longe Não tem medo do quê? A bola a luz Eu tenho medo das prédias aqui Igual no Baywatch É Tem oriço, tem água viva Olha que da hora as nuvens, isso, ó Pega aí Tá quebrado, hein? Hã? Tá quebrado, hein, ó Sim É Colomerou a lesboa E aí, eu falei, olha que da hora o céu, hein Um escadinho, parece uma pintura Parece que passou um monte de avião de caça Ah, é Sangue e suco? É, olha lá É só coque, só Essa bunda pra cima, hein, menina Ai, mãe, a bunda, olha Mais chileu Que bonita seja Ali parece uma piscininha, essa parte aí Nossa, o vento levando a areia lá, pra aquele lado lá Tá um vento do caramba no microfone Tá um vento do caramba no microfone Tô tomando cabelo Cabelo ao frente Tá igual o vento Vai Como uma deusa Cala com os ventinhos Aí a gente vem pra praia, tá aí agora, o que a gente faz? Acabou dentro do pé mesmo Quando você vai a primeira vez na praia Tá, e agora? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Ela tá aí, ela tá tirando a foto pra mim e não pôr no Instagram Tem um filho ali atrás de você Se você tentar enfrentar essa forma, vai ser melhor Ok, assim, você tem um Instagram? Sim, sim Ok, ok, ok Ok, ok Ok, agora eu vou fazer o o meu cloud Contato com o bol Sim Qual do que você quer? A teal? Como a teal azul FairValura Creation Ah, sim Eu vou fazer o meu próximo Instagram Está bem Muito bom Ficou o meu filho? Você está em seu filho? Tá? 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 Vamos fazer um snapchat... Ah! Eu achei que ele encontrou! Ah! Eu acho que... É, é o pessoal Ah! É ele! Ele foi você! Ele foi você! Obrigado, galera! Sem problemas! Tchau! Como que fala? Os osso, as veias, tudo ali Dá um pouco de graça e dá uma terraça! É! Ah! Pra caramba! Que... Que coisa é isso daí, ué? Podia ter isso aí! É um cocô! É um cocô! Cocô de areia! A gente já comeu... Já cansou de andar na praia... Já é 6 horas da tarde, tá esse sol de 3 horas da tarde... Agora vai pegar uma raspadinha ali... Vamos embora! Tô cansado! Beleza? Isso aqui é tudo que eu tenho pra vocês hoje! Se você gostou até aqui... Quer dizer, se você viu até aqui... Dá um like! É nóis! Tchau! 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 Tchau!